Obras do contorno viário da Grande Florianópolis, porque a Arteres Litoral Sul concluiu as obras do trecho Sul, gente. Sim, o trecho Sul, obras concluídas. Vamos entender agora o que deve acontecer nesta última fase, nesta nova fase. A Angélica Varaschini está comigo ao vivo com todos os detalhes, traz ela para a tela. Atenção, Angélica Varaschini, qual é o trecho exatamente que as obras estão concluídas? E mais, o que falta para esse contorno ser entregue, dona Angélica Varaschini? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando o SCC Meio Dia. Trecho Sul A, essa obra que foi finalizada, como você bem falou, pela Arteres. O Ramon já vai mostrar para vocês, porque esse trecho compreende entre Biguassu até o trevo da BR-282 em Palhoço. Ou seja, aqui onde nós estamos, faz parte desse trecho onde as obras foram concluídas. Aproximadamente 8 quilômetros de extensão, já pavimentados, também com viaduto duplo, uma passagem inferior e três superiores. Agora esse trecho segue com o trabalho de sinalização vertical e horizontal e também as instalações dos dispositivos de segurança. Como vocês podem perceber, o Ramon está mostrando para vocês, olha só, já está com algumas sinalizações, ainda tem os cones, algumas máquinas ainda trabalhando um pouco mais lá à frente, onde já se contempla o trecho Sul B, que é onde estão acontecendo agora todas as forças dessa obra aqui do contorno viário da grande Florianópolis. Então, após a finalização desse trecho Sul A, todos os esforços da concessionária estão concentrados no trecho Sul B, que fica entre a BR-282 e a BR-101 Sul, que é um pouco mais adiante, aí sim agora todas as forças para esse trecho da BR. Serão quatro quilômetros de obra. E com a conclusão aqui do trecho Sul A, Fernando e para quem está em casa, nós podemos dizer que agora 94% das obras do contorno viário estão concluídas. Além dos 40, dos 50 quilômetros da futura rodovia, também já estão pavimentados. O investimento total da obra é de 3,9 bilhões de reais, onde até agora já foram investidos 3,3 bilhões de reais. Então, falta muito pouco. Falta apenas esse trecho Sul B para a conclusão definitiva da obra tão esperada do contorno viário da grande Florianópolis, que tem prazo para ser concluída e entregue em julho deste ano. E claro que a gente vai ficar acompanhando. Vocês viram até um carro passando, mas era o carro do pessoal que ainda está trabalhando aqui. Então, concluída esta obra do trecho Sul A, todas as forças para o trecho Sul B, 94% das obras concluídas e a expectativa é que tudo seja entregue em julho deste ano.